Brasileiros e brasileiras, são quatro horas da tarde, ao vivo, e eu estou em um local em Brasília, sem minha assessoria, para poder gravar um vídeo. Então eu vou gravar aqui um áudio. Aqui fala Jorge Cajuru, ser humano, jornalista, e hoje estou senador da República. Mas aqui eu vou falar como jornalista. Eu acabo de receber a notícia, aos 82 anos de idade, da morte do rei Pelé. É muito duro para mim, eu vinha escrevendo, mostrando vídeos do Pelé, fotos do Pelé, no momento mais difícil da minha vida, em Goiânia, Goiás, quando a minha ex-Radio K do Brasil estava sendo caçada. E ele, Pelé, simplesmente vestiu a minha camisa pela liberdade de imprensa, virou sócio da minha ex-Radio K do Brasil, para atrair ouvintes sócios, gravou vídeos, fez outdoor, e comigo manteve sempre uma relação muito carinhosa. Desde minha carreira, nos 40 anos, em rede nacional, pela TV, pelas redes de televisão, ele me dava entrevistas exclusivas com muito carinho. Não é fácil. O mundo, neste momento, está homenageando Edson Arantes do Nascimento. E eu, aqui, como um simples ser humano, só quero deixar a minha gratidão eterna ao rei Pelé, ao que ele me fez, na hora mais escura da minha vida, em Goiás, com a minha ex-Radio K do Brasil. Todos os funcionários da emissora, com certeza, neste momento, vão lembrar de tudo que o Pelé nos fez, da lealdade dele com a gente, em que ele falava pela liberdade de imprensa. Pelé, com certeza, o rei maior vai te receber no colo, vai te abraçar. Um beijo nos seus filhos, em toda a sua família, e saiba que o Cajuru nunca vai esquecer de você, porque quem não tem gratidão, não tem caráter. Vá com Deus, rei Pelé eterno. Agradecidíssimo. Agradecidíssimo.